E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa! Eita, pega! Galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô começando aqui uma jornada que é amaciar o novo motor da minha TODAY. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma TODAY que tá desde as antigas comigo, e que eu fiz um projeto muito louco nela e que atualmente ela tá com 371 cilindradas, é muita cilindrada numa TODAY. E a bichinha tá aqui ó, rapaziada, essa daqui é a TODAY, pra quem acompanha aqui já conhece bastante os detalhes dela e, mano, tem 370 cilindradas aqui dentro desse motor. Fala aí cachorro, pistão de Hayabusa galera, tem aqui. E esses tempos atrás o motor dela deu ruim, ele acabou fundindo no dinamômetro. Eu acredito, por eu não ter amaciado, talvez, e ter colocado a moto no dinamômetro, então dessa vez eu vou fazer certinho e vamos começar a amaciar o motor da TODAY. Vou mostrar pra vocês o passo a passo do que eu vou tá fazendo pra amaciar o motor dela e vocês vêm acompanhando tudo isso aí junto comigo. Vamos dar uma ligadinha aqui, ó, painelzinho aí ó, da 160. Vamos dar uma ligadinha aqui no trem. Tá bem, cara, tá aí rapaziada, o trem zero tá, tá falando grosso, mano. Sério, o barulho dela tá animal, o ponto dela tá, mano, tá te fechado, porque eles caíram. Dá uma aceleradinha aqui, já tinha que cê ir ver, ó. Haha, o que que cê acha aí cachorro? Vou começar a amaciar esse motor aqui, porque eu tô louco pra ver ele passar no dinamômetro. Rezam as lendas urbanas que esse motor pode atingir mais que 200 km por hora no dinamômetro, então vamos amaciar esse motor com calma pra chegar esse grande dia. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todos os projetos que eu tô fazendo, eu tenho muitos projetos aqui no canal em andamento, então se inscreve aí pra você acompanhar tudo que a gente estiver fazendo aqui. Bora lá, amaciar o motorzão da Today. Hehehe, vamos dar uma calibradinha aqui no pneu, mano. Esse da frente aqui tá bem murchinho, tá bem murcho. Vai subir já. Aê, moleque. Falando nisso, ó, se você não tem esse boné aqui, meu site, hein, no primeiro link da descrição desse vídeo, loja021.com.br Bom, galera, primeiro passo pra amaciar o motor, vamos dar uma acelerada mais tranquila, né, porque vocês estão vendo que a moto aqui, tipo, ela puxa muito, mano. Ela puxa muito, tá ligado? Puxa muito mesmo, sabe? Então, ó, vai ter que ir curtindo ela pra dar que sentir um novo torque da Today, porque de primeira eu confesso que eu quase caí com ela, quase caí. Sério, acelerei, mano, a moto empinou. E ela demora pra voltar, ela não é igual, tipo, uma moto grande que a frente é pesada, volta na hora. Ela demorou, ó. Nossa senhora, mano. E dá um pipoco, né? Dá tipo um estouro, velho. Dá tipo um estouro no som do motor ali. Ó. Aqui já acelera um pouco mais forte, você já viu que a frente sobe. Mano, ela ficou ignorante, né? Aí, né, tem que ir amaciar nesse aqui, mano. Fica amaciar. Sem judiar a bichinha, que eu quero ver ela pegar 300 no dinamonto. Será que ela vai pegar 300 no dinamonto? Ó. Mano do céu. Mano, tá muito ignorante, sério. Acho que eu tô louco, tipo assim, pra fazer um teste mesmo, assim, na rua do Grau, sabe? Com outras motos. O bagulho tá depressa e tá afogando aqui. O que aconteceu? O álcool ferrou, hein? Não, tem álcool. Engasopou mesmo. Bicho, é meio bruta, mano. É meio brutona, assim. Ficou muito brutona. Olha o tamanho da mangueira, né? Que tá ali, a mangueira de gasolina dá meu dedão do pé. Dá meu dedão do pé. Ó, agora ela já esquentou bem, ó. O giro já fica mais alto. Tá ligado? Um girão mais alto. Vão ver. O moleque. Tem álcool aqui, né? O cara tá engasgando, mano. Nossa senhora. Deixa ele dando assim. O que aconteceu, será que, hein? Mano, o trem tá engasgando, velho. Será que é o álcool? Poxa. Não, mano. Não tem que tá saindo álcool ali. Dando negócio. Vamos meter mais aqui. Vamos ver. Tamo maciando o motor. Já tem que conhecer. Só tô sentindo álcool vindo assim na perna. Álcool tem. Tá, pega, mano. Vai, Tudezeira. Tudezeira braba, moleque. Olha, mano. Tá dando ruim aqui, mano. O Marciano já foi dar ruim já. Xiii, João. Ah, pronto. Xiii. Álcool. Atenda. Tá tendo álcool, sim. O que será que ela afogou, mano? O que será que ela afogou? Eu não entendi, galera. Por que que ela afogou? Ixi. 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 Vai maciar. Olha, por que Deus disse, Maria. E agora, rapaziada? E agora? O que será que eu faço, mano? O que que eu faço aqui? Eu tento dar um tranco. Ah, 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 ah. Esse cara lá engasgou, mano. O bicho engasgou. Não lembro ali, né? Aê, moleque. Muito sério, ele vai entender. Mano, vou fazer o seguinte. Partir pra casa, desculpa. Eu fico aqui. O que será que afogou, hein? Nessa senhora. Que emoção. Achei que tem que chamar um guincho pra mim, tá ligado? Vou empurrar a moto. Mano. Agora, parou de engasopar, mano. Será que era o álcool, velho? O que será que aconteceu ali, galera? O que será que aconteceu, mano? Ó, ó. Opa. Opa, opa, hein? Dá rápido e pouco. Ixi, ó aqui, ó. Deu mesmo bug, mano. Bug. Vai, 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 vai. Ixi, travou até a roda. Fiz até drift ali. Deu ruim mesmo. Algo aconteceu. Algo aconteceu bem na hora que foi acelerar mais forte. É. Né? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Vamos pegando o bala aqui, ó. A sorte ainda tá na perna descida. A altura aqui ainda tem o radar ali, né? Ixi, mareada. Vou deixar ela dar um embalinho. Vou deixar ela dar um embalinho. Ai, ai. Vou dar um embalinho. Terceirinha. Aê, moleque. Partiu. Nossa senhora. O que será que aconteceu aqui, hein? Eu não vou enrolar o cabo? Porque daí parece que depois que enrolou o cabo, a moto faltou gasolina, eu acho. Não sei. Depois que enrolou o cabo, ela foi afogando. Tem até macho. Nossa senhora, o negócio tá muito ignorante, velho. Tá muito ignorante. Tá muito ignorante a moto aqua. E o álcool com menos surto nas pernas. Tem álcool, mano, a moto. Tá querendo fazer a mesma coisa, mano. Tá quase acontecendo de novo aqui. Aconteceu. Aconteceu. Acelera, moleque doido. Acelera, Mike doido. Acelera, Mike doido. Ai, Mike doido. Acelera, Mike doido. Meu Deus. Deixa eu matar ela aqui. Vamos conseguir, né? Chegar em casa. Volta, filha, vai. Vai vir. Deu falta ou merece mesmo, mano? Põe que deu uma acelerada aqui. Algo de errado não está certo. Vamos, vamos, vamos. Vamos encostar, vamos encostar. Ai, ai, puxa, Maria. Ai, rapaziada. Não entendi o que deu aqui, não, tio. A moto tá com o óculos, velho. Parece que tava afogando, sabe? Olha lá. Nossa senhora, chega pro lago, pra fora. Eu acho que eu vou confessar pra vocês que eu tô um pouco chateado, porque eu acho que a moto estragou. Ou sei lá, né? Igual vocês viram no meio do vídeo aí, na hora que ela resolver voltar a funcionar, ela vai voltar. Porque eu não entendi. Se estragou, como que eu consegui ligar de volta, né, mano? Então fica a dúvida, sei lá, se aconteceu alguma pane ali, alguma coisa. Pelo jeito, deu ruim o negócio. O fato de não ligar é porque essa bateria aqui que tá nela é bem velha já. É a bateria que tá nela desde quando eu comecei o projeto com motor de estrada pra passar 230. Ou seja, tem mais de um ano essa bateria. Então eu preciso comprar outra bateria, uma até mais forte pra colocar ali. Mas esse negócio da moto ter morrido e depois a gente ter conseguido voltar ela a ligar, é um negócio que eu não tenho conhecimento. E eu vou pegar e vou procurar me informar aqui pra ver, né, o que que deu. Até porque a moto tá em fase de amaciamento ainda, né? Eu não passei ela no dinamômetro, não tentei dar final nela, mas dessa hora vai chegar. E nessa hora a moto vai tá, mano, redonda. Fala aí, cachorro, sua emoção aí a respeito da Today. Today, né, a Today não parece que não, não sei, Jack. Acho que ela não gosta de ficar mais em casa com nós, não. Ela quer ficar viajando, sabe? Porque a situação dela, olha lá, o motor não liga, não liga a hora que quer, Jack. Ele tá igual a você, você dá a patinha a hora que você quer. Dá a patinha aqui, dá a patinha aqui pra mim. Dá a patinha, dá a patinha. Aí, tá vendo? Ele dá a patinha, mas agora ele não quer dar a patinha, tá ligado? É igual a Today, agora ela não quer ligar. Mas se eu pegar e descer a rua ali e dar um tranco, ela vai ligar. Pode ser a bateria, só por isso pode ser já a bateria. Então, eu acho que eu já vou comprar a bateria hoje, vou colocar ali, vou testar. E vamos ver se volta ao normal, né? Eu espero que sim, eu acho que vai voltar ao normal. Oremos, né? Vamos orando. Deizeira, today's direita, today's... Bom, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta aqui no canal, então fica ligado. Não esquece de se inscrever aqui pra você acompanhar todos os vídeos que estão saindo. e sair dois vídeos por dia aqui, um meio-dia e outros seis horas da tarde. E, bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, vui. Fui. Fui. Fui.